Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. Na aula passada nós estudamos sobre gráficos e tabelas. Nós aprendemos o que são gráficos, o que são tabelas, quais os tipos de gráficos e de tabelas que nós temos e nós começamos também a fazer essa atividade aqui, onde a gente fez essa pesquisa de quantidades de animais que tem nessa imagem, né? E a partir desses dados nós formamos o nosso gráfico. E agora a gente vai dar continuidade formando aqui a nossa tabela, certo? Com essas mesmas informações. E observando aqui, também está faltando alguma coisa nessa tabela. Logo no início, né? O que a tabela tem que ter? Assim como o gráfico, a tabela tem que ter o quê? O título, né? E o título, como se trata dos mesmos dados no mesmo assunto, também vai ser o mesmo, né? O título dessa tabela também vai ser animais. E agora a gente vai colocar na primeira coluna onde está escrito animais, o nome dos animais que tem aqui nessa imagem. Depois a gente vai colocar a quantidade de cada um, certo? Olha só. Nós vamos colocar aqui, ó, um dos animais que tem nessa imagem, passarinho, né? E a gente vai colocar aqui na primeira linha, certo? Aí a gente vai colocar também, ó, o tucano, né? Vamos colocar aqui o tucano na segunda linha da nossa tabela. Vamos colocar também, ó, o tucano, né? Vamos colocar aqui na próxima linha aqui da nossa tabela. Vamos colocar, olha só, coruja, certo? Vamos colocar aqui também, logo abaixo de ovelha. Vamos colocar aqui, ó, o tucano, né? E aí depois que a gente colocar o nome de todos os animais, a gente vai, vem pro quantitativo, né? A gente vai preencher com a quantidade de cada um, certo? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. E aí vamos colocar também, olha só, cavalo, cavalo. Vamos colocar aqui, o cavalo. E por fim, né, borboleta, certo? Então vamos lá colocar aqui, borboleta. Muito bem. Na primeira coluna ficou aqui o quê? O nome dos animais. Na segunda coluna tem que constar o quê? A quantidade. E a quantidade de quê? De cada um desses animais, certo? Então, olha só, de acordo com o nosso gráfico, quantos passarinhos nós temos na imagem acima? Observando aqui no nosso gráfico, olha só. A coluna onde consta a quantidade de passarinhos, ela está dando onde? No cinco, né? Isso significa que nós temos ali cinco passarinhos, certo? Agora vamos para o tucano, onde está o tucano. Olha só, a coluna que representa a quantidade de tucano. Vamos ver onde é que ele está dando com a ajuda da régua. Quatro, né? Muito bem. Então vamos colocar aqui na nossa tabela o número quatro, indicando o quadro tucanos. Agora vem a ovelha. Quantas ovelhas nós temos, de acordo com a nossa tabela? Olha só, aqui está a ovelha, né? A coluna da ovelha está dando aqui no número um, indicando que temos ali uma ovelha, certo? E a coruja? Olha só, onde está a coruja. Também a barra dela vai dar aqui no número um, indicando que nós temos uma coruja. E o gato, né? Quantos gatos nós temos ali? Olha só, a coluna do gato. Está dando no número um, então nós temos aqui um gato. Cavalo, quantos cavalos nós temos? Onde está o cavalo? Olha só, cavalo. Vamos ver onde que a coluna dele está dando no número dois, indicando aí que nós temos dois cavalos, né? E a borboleta, olha só. A borboleta. A coluna dela está dando aqui no número sete, indicando que tem-se aí sete borboletas, certo? Muito bem. Deu para entender como é super possível a partir de qualquer elemento vocês formarem um gráfico e a partir desse gráfico uma tabela? É super simples, né? Agora nós temos aqui uma outra atividade onde nós vamos analisar os tipos de gráfico. Olha só, classifique os gráficos abaixo. De acordo com a nossa aula passada, esse gráfico aqui seria o gráfico de coluna, o gráfico de barra ou o gráfico de pizza. O que é que vocês acham? Muito bem. Esse aqui é o gráfico de pizza, certíssimo. E esse gráfico aqui, observem bem, né? Nós temos aqui as colunas, né? Indicando aí o quantitativo, a quantidade, o número de vendas em uma loja de departamento. Então, é um gráfico de coluna, um gráfico de barra ou um gráfico de pizza? Muito bem. Um gráfico de coluna. Isso mesmo. Nesse próximo gráfico, vocês podem perceber que ele tem, ó, umas barras no sentido horizontal. Dessa forma, é um gráfico de coluna, um gráfico de barra ou um gráfico de pizza. Muito bem, crianças. Esse aqui é o gráfico de barra. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês estão acertando tudinho aí de casa. Aqui nós temos uma outra atividade onde nós vamos analisar esse gráfico aqui. O título desse gráfico é Quanto tempo podem viver esses animais, certo? Sobre o tempo de vida desses animais. Mas que animais? Aqui nós temos arara, carneiro, leão, corvo e gorila, certo? Aqui embaixo nós vamos ter, ó, um dos elementos, né, que tem que constar aí tanto nos gráficos quanto nas tabelas, que é a fonte, certo? Então, olha só. Analisando esse gráfico, nós vamos responder a essas perguntinhas aqui. Qual animal vive mais tempo? Ao observar o gráfico, na primeira olhada a gente já percebe que tem aqui, ó, uma coluna maior, né? Indicando o animal que vive mais tempo, que é o corvo, né? Aqui indica que ele vive 70 anos, certo? Então, a gente responde essa pergunta. Está perguntando qual animal vive mais tempo. Então, é o corvo, né? Corvo, porque esse gráfico está indicando a coluna dele maior. Na letra B, nós temos a pergunta. Qual animal que vive menos tempo? Ou seja, nós precisamos analisar aqui qual que vai ter a coluna menor, certo? E observando, nós podemos perceber que aqui, ó, o carneiro, ele é o que tem a coluna menor, certo? O carneiro vivendo 10 anos, né? Então, a gente coloca aqui. O animal é o... Muito bem. A perguntinha da letra C, o gorila vive quantos anos? Vamos procurar o gorila aqui nesse gráfico. Está bem aqui, ó. Gorila, quantos anos ele vive? Olha só onde que está dando a coluna dele. Está dando aqui no número 20, né? Então, são 20 anos. E aí, a gente escreve 20 anos, certinho? A última pergunta é... Quantos anos o corvo vive mais que o leão? Olha só. A gente pode perceber que o corvo vive quantos anos? 70, né? Então, a gente coloca aqui, ó, os dados, o tempo que o corvo vive. E aí, quer saber quantos anos o corvo vive mais que o leão, né? Então, vamos identificar o leão aqui. Leão. Quantos anos ele vive? 20. 20 anos, né? Para saber quantos anos o corvo vive mais que o leão, a gente precisa saber a diferença entre 20 e 70, né? E quando a gente fala em diferença, a gente fala em subtração. Nós precisamos subtrair, tirar 20 de 70, certo? 0 menos 0, 0. 7 menos 2, 5. Então, o corvo vive 50 anos a mais que o leão. E essa é a resposta. 50 anos a mais. Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês participaram aí de casa e responderam tudo bem certinho. Essa nossa aula vai ficando por aqui. E não esqueçam, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.